Nada além de viver, nada mais que entender Quanto vale o amanhecer, o que pode oferecer Se outro dia nascer, nada além de viver Nada mais que entender Quanto vale o amanhecer, o que pode oferecer Se outro dia nascer, nada além de viver Já criei vários castelos por tanta coisa pequena Hoje os valores que eu agrego me tiram esse dilema Uns mano que são os pré, umas mina que é sem esquema Passados a fazer meu ego, arrumei vários problemas Eu te vi na cena do crime, com a arma na mão Eu tive que me manter firme, pra não atropelar os cuzão Quis mudar esse regime, mostrar outra opção Que nada mais nos oprime, se amanhecemos firmão Com saúde e com família, o resto vamos atrás Ao nascer de um novo dia, que se mostre capaz Com pouco mais de ousadia, e que seja sagaz Se tiver só mais um dia, que não seja um a mais Seja o dia, o momento que valorize a viver Agilize, não improvise, não há nada além de entender Não é novela sem reprise, sem chance se tu perder Por mais que se organize, tudo pode acontecer Nada além de viver, nada mais que entender Quanto vale o amanhecer, e o que pode oferecer Se outro dia nascer, nada além de viver Nada mais que entender, quanto vale o amanhecer O que pode oferecer, se outro dia nascer, nada além de viver Só agradece, mais um dia todo seu E não esquece, do dom maior que ele te deu Viver a vida, amar quem valoriza Gastar com o que precisa, fazer valer a brisa da manhã Corpo são, mente são, caminhando como se não houvesse o amanhã Lembra do que ficou pra trás, se nossos sonhos são reais Traçando no presente, plantando a semente e nada mais Que entender, o valor do amanhecer Na verdade, uma oportunidade de tentar saber por que Continuamos nessa trilha, estreita e venenosa Perigosa na guerrilha, diária e infinita Do trabalhador, que enfrenta a rotina violenta A todo vapor, quero ver e quem verá outro verão E que será o quinto, sustentar a dizer Que nada além de viver, nada mais que entender Quanto vale o amanhecer E o que pode oferecer Se outro dia nascer, nada além de viver Nada mais que entender Quanto vale o amanhecer E o que pode oferecer Se outro dia nascer, nada além de viver Intensamente evidente, mestre Se a gente é pela gente Um passo pra frente, aí desadormece Tudo acontece em meio a multidão Quem só obedece, fortalece, enriquece a conta do patrão Não, nem faz questão, cê sabe quanto custa Pra que um sonho acabe igual a desilusão Que se vive no Augusta Sem condição, tô suça e dá uma atenção Laudes na produção, Curitiba, Sampa na conexão De coração pra coração chegado A vida é inspiração, vou sem moderação Mais quatro irmão do lado Obstinado como todos são Leão já vacinado, sabe seu reinado E nada é em vão Na contenção da vida, mais uma lição Sua pretensão não vinga, tá ligado, é participação Então, nada além de sua participação Satisfação mantido, o resultado é mais convicção Nada além de viver Nada mais que entender Quanto vale o amanhecer E o que pode oferecer Se outro dia nascer Nada além de viver Nada mais que entender Quanto vale o amanhecer E o que pode oferecer Outro dia nascer Nada além de viver Time do louco Time do louco Pentágono Casa 1 Laudes Time do louco e morango é com vocês Time do louco 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 e morango é com vocês Time do louco 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 É depressa e a gente não deve esperar Que as coisas caiam do céu sem nem mesmo sair do lugar Mas venda que caiu os incomodado pode mudar Compre cada momento tenso que meu cérebro casse E você vira, vira, vem da rotina te ameaçar Se move mas tá sempre no mesmo lugar Se comove com quem não Viam lá, a refeição do dia, o prato principal pra devorar Um simples ponto visto lá do céu, mas o meu general acreditou em mim Disse qual? Só um pouco do que é vida real, eu mantenho a cabeça na vertical Ouço o que diz o humilde MC, e sim, sinta a vontade pra refletir Só que cantamos com dificuldade, brigamos, ó Ocupando as terras, ferramentas, a música plantamos, ó Diz a filosofia, existimos enquanto pensamos, e assim pelas periferias Tem dama na pista chamando atenção, e os pitbull vindo comer na minha mão Com quem ladra não morde, não, nem conta com a sorte, jão Tem dama na pista, muito mais, seu, muito mais, meu, aham Conheço a rua, e a rua me conhece, sei como passar por ela sem precisar de GPS Sem barrigo é que esse cresce natural Dedicação, superação, Ayrton Senna O caminho é estreito, mas eu vou passar Não importa quanto peso eu tenha que arrastar Vocês dão tudo o que eu preciso, então não vou parar Viver é arte, esse mundo é um foco Os mãos não desceram do salto, eles caíram do alto Alquimista, eu proponho energias de fontes mistas Sei que com cada fracasso eu semeio novas conquistas Vou te arranjar um colírio, dá uma moral na visão Querer parar de ver jornalmente faz mal pro coração Esse é o fim da inocência